O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais da Força Tática do 8º Batalhão Aqui o policial, mais uma moto recuperada Explica aí como foi a... chegar até essa moto roubada Através da população, a população fez a denúncia que esse elemento Se botaram para pegar nenhuma moto e passaram a placa para Getúlio Getúlio passaram a placa e consideram que a moto era produto de roubo de fute E na hora lá, ele se encontrava onde esse rapaz? Ele se encontrava em uma residência do Boa Esperança Aí eles nos deslocamos até o local, fizemos a verificação da moto Confirmou que a moto seria roubada E ele alega que comprou a moto por 2 mil reais Inclusive usa a tornozeleira Ah, então ele está usando a tornozeleira Qual é a tua bronca aí meu tio? O que se defende aí? Você roubou essa moto? Você roubou a moto? Foi isso? E como foi que essa moto chegou até você? É padrão de moto não, meu caralho E como é que você estava com essa moto aí? Estava com o meu amigo que eu comprei E com o rapaz lá na gola esperava por 200 reais 200 reais? 200 mil reais 2 mil reais Mas ela tem documento? Eu tenho que dar um recibo de coisa da moto E qual foi o documento que ele te entregou? Ele falou que depois ia dar um recibo Ia dar um recibo? Mas aí qual a bronca que tu responde aí já que tu está com a tornozeleira ali na perna? 5,5 5,5 5,5 aí 5,5 tu já faz parada pesada Nem saí de casa Não saí de casa? Não saí de casa em dia E aí, mas o teu receptador como é que é? Parece que depois eu sou receptador Como é teu nome? Felipe dos Santos Como? Felipe dos Santos Felipe dos Santos Ele disse que comprou por 2 mil reais E aí, essa história aí, convence a polícia? Convence nada, com certeza, todos os elementos que a gente conduz ele até a central A polícia só está prendendo cidadão Porque ele diz, não, não fizemos nada, eu sou cidadão, eu sou trabalhador Mas foi pego aí com a moto roubada, fingindo a lei E a polícia militar, as forças taxas que estão aqui para isso aí Para tirar elementos nocivos à sociedade, circulação Já entramos em contato com a vítima Para ela confirmar se foi ele mesmo que veio o assalto Ou se realmente ele foi o receptador Então, e qual o procedimento da polícia? O procedimento da polícia agora é conduzido aqui até a departamento da central de Fragantes Para que se respeite o procedimento cabelo A motocicleta é essa placa NID 4495 Foi ali na região da Boa Esperança Comprou por 2 mil reais, sem documento, sem nada E com certeza ele deveria, como se diz a polícia E se roubou ou não Mas aí quem vai dizer isso aí é o delegado E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10